E aí, turminha! Que saudade de vocês! Hoje eu vim trazer um desafio, ó, legal! Quem quer participar? Vamos lá? Você vai chamar o papai, a mamãe ou o responsável que estiver aí com você, vai pedir para eu poder ir lá na cozinha, pegar um escorredor de macarrão e vai pegar aquele macarrão compridinho. Qual que é o seu desafio? Você vai colocar o macarrão no furinho do escorredor. Olha que legal! Vamos ver quem faz mais rápido? Ó, um beijo, mande fotos de vocês fazendo essa atividade, um abraço bem apertado e até a próxima! Tchau, tchau! Oi, turminha! Tudo bem com vocês e com a família? Espero que vocês estejam bem e se cuidando, hein? E vou contar para vocês uma história de uma minhoquinha muito especial. Ela é Samira. A Samira mora no minhocário, no jardim da casa do Pedrinho. Eles são muito amigos. E um dia, o Pedrinho resolveu ir ao parque ecológico e convidou o seu melhor amigo, o Lucas. E é lógico que ele também ia levar a Samira, para ela poder conhecer os maravilhosos bichos que tem lá. Então, no dia seguinte pela manhã, bem cedinho, foram eles ao parque ecológico, muito felizes, muito animados. Chegando lá, eles escutaram um barulho. Que barulho é esse? A Samira ficou pensando que ela nunca tinha ouvido esse barulho. E olhando para cima, ela viu que era o saguiz. O saguiz, são macaquinhos pequenos, que gostam de pular de galho em galho. Samira ficou muito admirada e falou, que macaquinhos espertos. Vamos continuar o passeio. E eles passaram por vários recintos e viram vários bichos diferentes. Os bichos, onças, macacos, a girafa com seu pescoço enorme viram o resto das aves. E a Samira ficou mirada com o tamanho da boca do hipopótamo. E a dona leoa, pante. E quando já estava pertinho da saída, Samira viu um recinto. Sabe que recinto era esse? O recinto das cobras. Então, o passeio estava muito bom. Mas, Samira já estava começando a ficar triste. Porque ela pensou, Ah, eu vou sentir muitas saudades desses momentos maravilhosos. Desses animais maravilhosos que eu conheci hoje. Que dia maravilhoso. Que um passeio maravilhoso. Que foi o passeio de Samira, Lucas e Pedrinho no Parque Ecológico. Deus abençoe vocês. Até a próxima aula.